Bora rapaziada, faz tempo que eu não gravo um vídeo aqui dentro da minha casa Então vamos fazer um videozinho com a participação especial hoje Do meu troféu da R3 Horas, pra quem acompanha nos vídeos passados aí Se ainda não assistiu, vai lá e assiste, que ficou muito top Um troféu que vai participar com a gente aí nos próximos vídeos Porque cara, eu tô muito feliz, mano Nossa, isso aí, deixa aqui Rapaziada, então começando mais um vídeo aqui com a mulher C, a menina dessa parte Hoje eu quero fazer um vídeo que muita gente comentou, deixou os comentários lá nos meus vídeos Pra quem viu, há um tempo atrás eu fiz um vídeo mais ou menos igual a esse Ah, mano, já vai fazer quase um ano, na verdade, que eu fiz o 112 Contando a história dele, da onde que ele saiu, da onde que ele surgiu O que que ele fazia antes, o que que ele puxava, o que que ele trabalhava, qual rota que ele fazia Então, muita gente deixou nos comentários, eu resolvi fazer um vídeo igual a esse aqui Eu vou pedir pro Caio botar também aqui, ó A história do meu 143 dessa vez, outro vídeo foi o 112 E agora do nosso V8, que tá dando problema, vou fazer outro vídeo Contando pra vocês, mano Tá foda, porque, mano, tem muito problema no motor dele Mas isso aí é assunto pra um próximo vídeo, fechou? Eu entrei em contato Ah, peraí, muita gente tá me perguntando Não presta atenção nos vídeos, no meu Instagram Pra você que não me segue, segue lá no meu Instagram Que é BrungarCiTronT Lá eu posto várias stories, você pode acompanhar tudo mais fácil Eu já tô divulgando lá a nova camiseta Tá pra venda Ó, parte de trás, ó, tem um scan atrás Muito top, parte Garcia na frente, tem vários modelos E esse aqui é o boné da edição especial do 143 Que vai sair daqui a alguns dias, tá? Então fica ligadinho no meu Instagram Que lá eu vou estar postando pra você comprar Vai ter várias cores Tem dele vermelho Vai ter preto, branco E tem os modelos clássicos Que vocês já sabem dos outros pretos lá, fechou? Então, rapaziada Hoje no vídeo daqui A gente vai contar a história do 143, tá? Eu entrei em contato com o antigo dono Com o Bruxa Meu amigo Que eu comprei esse caminhão, né? E, mano, eu tenho muita foto dele pra mostrar pra vocês Deixa eu aumentar o brilho do celular Hoje o vídeo vai ser misto, tá? Vou pedir pro Caio que funciona algumas imagens aí E o resto eu tenho Olha o tanto de foto que eu tenho Pra gente contar uma história aqui E mostrar pra vocês, mano Tem muita coisa Ah, aqui tem um outro vermelho aqui, ó Que é um outro 43 que o antigo dono tinha também Então, mano, tem muito vídeo que eu vou reproduzir pra vocês aí E, mano, é o seguinte Esse caminhão, na verdade, esse caminhão Ele caiu pra mim, assim Eu acho que foi coisa de Deus, tá ligado, querido? Muito nisso Eu tava lá no Zizo E apareceu o Bruxa com o filho dele Que é o Arthur, se eu não me engano Que é o menininho que assiste meus vídeos, tá? Inclusive, um abraço pra vocês dois aí Tava lá no Zizo Esse rapaz passou pro filho dele me conhecer A gente bateu uma foto Daí a gente conversando Ele falou Mano, eu tenho um Scania 143 Eu tenho dois Scania 143 Um azul e um vermelho E eu uso pra trabalhar e tal E era caminhão de trabalho dele Tá ligado? Então aí ele falou Não, eu tenho e tal Nossa, que massa, velho Um V8, eu acho massa É, eu nunca vi um 43 V8 Tenho vontade de achar um pra comprar Pra reformar Que foi o que a gente fez Vocês vão ver nas fotos Tá, aí ficou por isso mesmo Depois de um tempo Ele entrou em contato comigo de novo, mano Porque ele queria vender o caminhão Só que ele não tinha anunciado, né? Ele queria vender o caminhão Aí ele entrou em contato comigo Perguntando se eu não queria comprar Aí foi nisso que vocês entenderam Os vídeos aí Como é que foi Quando eu comprei e tal Foi muito bacana O Guilherme da Rodoara Foi lá comigo E a gente acabou comprando esse caminhão Inclusive Seu doutor Guilherme Da Rodoara Implementos De Araranguá O senhor está devendo Aquela fantasia de macaco Que eu comprei Porque ele falou assim, rapaziada Se você comprar Esse 143 Eu quero virar um macaco Você não vai comprar Você tá só De nhanhanhan E não vai comprar nada Aí eu fui lá Comprei Então, ó O Guilherme tem que pagar Essa promessa ainda, rapaziada Quem acompanha aí Sabe que ele não pagou A promessa, beleza? Então eu vou cobrar ele Após a vez que for para Araranguá Ele não vai me escapar, filho Eu comprei uma fantasia de macaco O desafio é ele ficar Um dia inteiro Trabalhando vestido de macaco Quero nem saber Ele que se vira Fechou? Então, rapaziada Esse caminhão Estava na cidade de Palhoça Santa Catarina Mas o dono Ele era de Canoas Rio Grande do Sul Se eu não me engano, tá? O caminhão Essas fotos que ele me mandou No início, né? Era só do cavalo Eu estou olhando para cima Porque ali eu consigo ver no visor Se eu estou posicionando certo Tá ligado? Essas fotos aqui, ó São todas do cavalo, mano Olha como é que ele era Tá ligado? Tem muita foto, mano Olha aí Para quem assistiu meus vídeos Daquela época Você que ainda não viu Dá uma procuradinha aí Que você vai entendendo O que eu estou falando A gente mudou os tanques Ele tinha esse amassadinho Então assim Ele foi bem claro comigo Quando ele foi me vender o caminhão Tá ligado? Aí, ó Ele mandou os vídeos certinho Aonde tinha pegado ali E pegou no galho Mas deu tudo certo O caminhão nunca foi batido O caminhão nunca tombou O caminhão era zero Ele era o segundo dono do caminhão Não vocês tem noção Se eu não me engano Ele comprou esse caminhão No ano 2000 E eu comprei em 2020 Então ele trabalhou 20 anos Com o mesmo caminhão Tá ligado? E esse caminhão Ele puxava Um baú, rapaziada Ó Para quem não viu Ele puxava um baúzão Tá ligado? Se eu não me engano Ele fazia entrega de Kinder Ovo Na cidade de Palhoça Aí, ó Olha o bichão aí O meu oitão Aí, ó Mecânica toda original Ah, e só para lembrar para vocês Olha, ele tem até uma miniatura Olha que massa A miniatura não veio com o caminhão Só veio com o caminhão Aí Ah, eu ia falar da faixa Todo mundo pergunta Nossa, e essa faixa preta? O que é essa faixa preta? Essa faixa Quem era da época Tá ligado? Anos 2000 e pouco Quem tinha essa faixa preta aqui, filho Era o Zika do bagulho Os caras Se eu não me engano Era da máfia Dos bauzeiros Lá de São Paulo Então, assim Os caminhões de época Que tinha isso aqui Mano, eu já vi muito FH, NH Scania Volvo Mercedes Que tem isso daqui, mano Essa faixa preta Se eu não me engano Eles chamam de óculos do Batman Tá ligado? Os óculos do Batman Então Quem tinha isso aqui, filho Era o Zika do bagulho Os caras eram os bravos Os caras que faziam os horários Os caras que botavam pra correr Vem, que não atrasava E era só maquinário Só caminhãozão arrumado Tá ligado? Naquela época lá, mano Era um bagulho louco E se eu não me engano Era só o bauzeiro Que entrava nessa onda Tá ligado? Não, não É tipo assim Outros caminhões não podiam Se eu não me engano Eu tô falando o que eu sei por cima Tá? Se alguém é daquela época Comenta aí se você conhecia A máfia aí Que era o nome, né Desse grupo Que se eu não me engano Era de São Paulo Então Esse caminhão fazia parte Não só esse Como o outro Que o Bruxa tinha Tem ainda, né O vermelho que tá reformando Então, rapaziada Aqui, ó Olha o bichão Mano, tem uma porrada de foto, velho Ele me mandou muita coisa, mano Então ele fazia Ele só tava trabalhando Dentro de palhoça Aí, quando eu comprei esse caminhão Vários caras mandaram mensagem Pros ISO adesivos Porque conhecia esse caminhão Esse caminhão Ele é muito famoso Lá na 101 Os caras que são das antigas mesmo Ali da 101, tá ligado? Conhece esse caminhão Muita gente conhece esse caminhão Porque um 143 Como eu sempre falo pra vocês Ele é muito raro, tá ligado, rapaziada? Então, assim Ele é um caminhão que Onde ele passava Todo mundo sabia que era um V8 E, mano, é muito raro, velho Não é porque é meu, rapaziada Vocês não tem noção O tanto que é raro Achar um caminhão desse, tá ligado? Porque ninguém gostava, na verdade O muitos que você acha Hoje os caras tiraram a mecânica V8 E colocaram o motor de 113 Porque fica caro O meu tá nesse problema agora, né? Como, assim O Bruxa já tinha mexido nele Não tô botando defeitos No caminhão que o Bruxa me vendeu O caminhão era de uso Normal Tem manutenção pra fazer Isso é normal Caminhão velho, né? Querendo ou não É um caminhão velho É um caminhão 96 Então ele tem coisa pra se fazer Isso é normal Mas eu digo O que é difícil nele É as peças, tá ligado? É muito caro As peças dele Mano, tem até um vídeo aqui De ele fazendo borrachão Eu vou pedir pro Caio Colocar aí na tela Todos os vídeos que eu tenho aqui De 143 Olha ele fazendo borrachão Ele sabe que ele tinha O tal do meu aí Então é bravo Vou pedir pro Caio Botar os vídeos aí Então na sua italiana Pra você ir acompanhando Tem muita foto Essa foto é muito antiga Ele tinha o para-choque Nessa época ainda E o Bruxa tem um outro V8 Que é um vermelho, tá ligado? Eu não vou achar a foto dele aqui agora Aqui, esse aqui é um outro 43 Que o mesmo dono tem Ele tem até hoje Tá reformando esse caminhão E se ele brincar Ele vai comprar esse aqui também Nossa, o V8 é bonito, rapaziada Ah, e daí, mano Tipo assim Eu tinha até salvo uma foto Que eu mandei pro Bruxa Quando eu comprei o caminhão dele Eu falei Eu vou deixar o seu caminhão assim, ó Olha que bonito E tá tudo se encaminhando Pra ele ficar assim, rapaziada Todo reformadinho, tá ligado? Esse caminhão Ele puxou cegonha também Há um tempão, tá ligado? E ele fez muita rota De Porto Alegre, São Paulo Que é dos anos 2000 aí Você que tem um pai mais velho aí Que rodou lá na 101 nessa época Pergunta pra ele Nesses caminhões Que você vai entender Do que eu tô falando Tem um outro vídeo Que é os dois caminhões Chegando num posto Pra fazer umas fotos Eu quero ver se eu acho o link Eu vou pedir pro Caião Colocar aí também Pra vocês assistirem, mano Os dois V8 chegando e tal Mano Na época devia ser loucura, rapaziada Tchau 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 Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. É ainda até hoje, né? O Sonic não morreu, cara. O Sonic é um personagem, ele não morreu. Ele existe. O Sonic, ele é aquele... O Sonic não ganha nem um porco espinho. E ele corre bastante. E o V8, mano, é um baita de um caminhãozão pra quem sabe. Vou botar diferencial de ônibus. Vou fazer a caixa overdrive que chama. Depois vamos explicar mais pra vocês aí o que é isso daí. Então ele vai ser um caminhão que vai ser bom pra correr também, né? Um caminhão forte, vai puxar dois eixos. Então é um caminhão de correr. Então o nome dele agora vai ser Sonic. Fechou, rapaziada? Então vamos bolar com o Zizamart bem top pra botar aquele adesivo atrás da cabina. Quer ver? Ó, adesivo tipo esse aqui, ó. Vou até pegar o quadro aqui, ó. Vou pegar esse quadro aqui. E os meninos... Ah, tá colado o quadro, esqueci, velho. Tá, mas ali tem aquela imagem lá que a gente colocou atrás da cabina. Que é o desenho do Renato Pogma Queen. Então o nosso 153 agora vai chamar Sonic. Fechou, rapaziada? Mano, e também tem um áudio, velho. Eu quero ver se eu acho aquele áudio. Que é um cara que conhecia esse caminhão. Se eu não me engano, ele trabalhou junto numa empresa que esse caminhão trabalhava. Então esse caminhão puxou cegonha, tá ligado? Deixa eu ver se eu acho o áudio aqui que o Zizamart me mandou faz muito tempo, mano. Desde quando eu peguei o caminhão, velho. Esse áudio era muito engraçado, mano. Porque o cara contava uma história muito má... Ah, aqui, ó. Achei uma foto, rapaziada. Achei a foto que eu queria achar. Essa daqui, ó. Voltando lá na história. Essa aqui, ó. Olha essa foto, velho. Esse é o meu 143 engatado na cegonha. Isso aqui é no ano de 98, 2000, tá ligado? É antes do Bruxa comprar. E vocês estão vendo aqui que ele não é top line. Top line do meu caminhão, ele foi colocado, tá ligado? Ó, esse é o meu 143. Agora, você imagina nessa época um Scania 143 numa cegonha, velho. Mano, ele era muita ignorância. Era um baita um caminhãozão. Imagina aí um caminhãozão top da Scania hoje. É ele naquela época. Então, tipo assim, é difícil de você ver. É difícil de você ver hoje um Scania dos mais top, tá ligado? Eu nem sei qual que é o mais top hoje. É um 620, um V8. Não sei se é um 580, 620. Não sei. Tomei por fora disso aí. Mas, meu, na época, era o que tinha de melhor no mercado. Era esse Scania V8, tá ligado? Ele era o mais forte entre Volvo, Mercedes. Ele era o brabo. Não tinha pra ninguém, tá ligado? Ele chegava assim, entrava no par do posto assim. Os caras falavam, cara, recusão, olha. O 43zão do maluco, tá ligado? O bagulho é maquinário. E também ele tem um nome. Meu pai me falou isso daí. Me contando as histórias, né? Que o V8, ele era chamado de locomotiva do asfalto. Porque o ronco dele parece uma locomotiva, tá ligado? Aquele ronco que é meio castanhadão, meio top. Agora eu vou colocar pra vocês aqui o áudio do cara falando, entendeu? Deixa eu ver se... Eu acho que é isso aqui. Mano, imagina a cena. Vai imaginando a cena e escutando esse áudio aqui, velho. Eu não sei se a câmera vai pegar. Tomara que ela pegue. Mas vai imaginando na sua cabeça a cena desse áudio. Eu imaginei, eu arrepiei, tá ligado? Olha só. Ó. Eu vou te contar um... Eu não sei quem é esse cara, velho. Esse V8 aí que foi muito bacana. Marcou assim. Uma bela viagem na Fernaldias. Nós estávamos umas cinco carretas. Nós tudo indo pro sul aí e tal. Beleza, lá vai nós. Pegamos pra subir. Antes de subir o Cambuí ali, foi chegando atrás de nós um camarada de uma outra empresa chamada Da Cunha. Da Cunha. Que tem umas carretas feitas igual a da Sá. Aí beleza. O cara estava na época, né? Era um caminhãozão. O cara estava no FH, que era farol de motoca ainda. Ó, um FH dentro tão alto, Globetrotter. Pausa. Esse FH Globetrotter é igual aquele que meu pai trabalhava puxando nove eixo. Tá ligado? Aquele 420 o top. Na época, assim, já tinha lançado, né? Então o V8 era pau a pau com esse caminhão. E o V8 era tipo seis anos mais velho, oito anos mais velho. Vai seguir na história. Vermelho e a Cunha dele, ele botou uma badana lá atrás, vermelha, escrita, puro sangue. O outro caminhão. Aí ele veio, nós pegamos pra subir o Cambuí ali, aí o cara foi e botou pra podar nós. Nós de boa e o gauchinho sempre andou na retaguarda. Sempre, toda a vida, até hoje. Ele sempre andou lá atrás. Isso com o meu caminhão. O meu caminhão tem que andar atrás, né? Senão sumia na frente. Aí lá vai, pegamos pra subir o Cambuí, o cara veio com aquele FHzão da Cunha, botou na esquerda, passou o primeiro, passou o segundo. Aí o menino ainda falou no rádio, pô, o cara passa a gente, nem cumprimenta, nem uma buzinadinha. E passou o terceiro, me passou. Vé, mesmo, cara. O cara se acha. E passou nós. E aí teve um que falou no rádio, ah, não, o cara tirado, velho. E eu não deixava, não. Eu passava, os caras só, meu amigo, na hora que nós sortou o PTT. O gauchinho saiu lá de trás da fila, meu filho. Podou todo mundo, buscou o cara, podou o cara, lá no alto pisou no freio, velho. Nós só vimos as laternas do freio do gauchinho acendendo assim, subindo o morro. Nós começamos a zoar esse cara no rádio. Com certeza o cara tava ouvindo nós no rádio, né? O tiradão lá, que não deu ideia, nem buzinou. Ah, mas foi gostoso demais, velho. Nós fomos zoando e falando daquele cara. Que massa, rapaziada. Essa é a história aqui. Resumindo, ele estava numa viagem, o meu 143 na fila tava pra trás. Veio o cara com o FH dos top na época. Veio passando a fila assim. Aí o cara com o V8 com o meu caminhão na época, né? Entrou podando todo mundo. Buscou o cara e ainda, mano. Olha, eu fico arrepiado, velho. Essas histórias eu acho muito massa, mano. Então esse cara, eu não sei quem é, mano. Eu quero mandar um abraço pra ele. Assim que eu comprei o caminhão, ele viu o vídeo, né? Ele até mandou pros Ziz aqui, ó. É outro rapaz. E daí, tipo assim, ele... Os cara foi... Quando eu comprei o caminhão, todo mundo veio mandar mensagem. Os cara mais do lado, do lado das antigas. Mano, esse caminhão é top. Esse caminhão era o caminhão das antigas que andava na frente de todo mundo. Então, mano, eu fiquei muito feliz em ter comprado esse caminhão. É uma conquista muito top. E eu pretendo deixar ele muito zero. Bruxa, você que era o dono desse caminhão. Eu pretendo... Mano, esse caminhão vai ficar... Mano, é... Ficar louco, velho. Ele gatado na dois eixo. Fichando cebola. Fichando batata. Mas entrando no SEASC, esse V8 vai ser muito top. Eu tô agoniado já, rapaziada. Eu tô mais ansioso pra ele ficar pronto do que o do meu Wanda Burma Queen, velho. Porque, mano, só de viver essas histórias, dá vontade de fazer esse caminhão reviver, tá ligado? Mano, voltar pras origens dele. Roubar a cena de novo. E esse caminhão vai ser o caminhão, velho. Vocês vão ver, mano. Assim que eu finalizar esse projeto, vocês vão entender do que eu tô falando, fechou? Então essa é a história do Sonic. O novo Sonic, que renasceu das cinzas agora. O Smurf ficou antes. Passamos a borracha agora. A nova saga vai ser do Sonic, fechou? Rapaziada, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. É um caminhão muito top. Trabalhou São Paulo. Fez, mano, viajava pra toda a Nordeste. Fez o Segonha. Fez vários tipos de serviços. E, mano, eu comprei. Tô muito feliz. E é isso aí, rapaziada. Espero que vocês tenham gostado dessa história, desse vídeo. E deixa o seu likeão. Não se esqueçam de ir lá na minha loja também, que tá aí na descrição desse vídeo. E eu tô indo nessa. Fechou? Um beijo, um abraço. Até o próximo vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Valeu. É. Fui. 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 Transcrição e Legendas por Quintal